Oi meus amores, tudo bom com vocês? Mais um tutorial essa semana No vídeo de comprinhas da MAC, né, que eu expliquei sobre o cartão Eu falei que eu tinha comprado um pigmento, o Rose Acho que é Rosé, Rose, sei lá, porque não tem acento, tá gente? Que é essa coisa linda aqui E falei que eu estava louca pra usar, fazer uma maquiagem com ele Então eu estou aqui trazendo essa maquiagem, então, de rosa Rosé, com dourado, assim, marronzinho já com fundo mais ameixa Enfim, esse tom fica bem bonito pra maioria dos tons de pele, eu creio Principalmente esse pigmento que é rosa com fundo dourado Na pele negra, acho que vai sobressair bem bacana, sabe? Acho que vai ficar bem bonito em pele negra também, morenas, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês gostem Qualquer coisa é só deixar aqui nos comentários que eu respondo vocês Todos os produtos usados estarão listados aqui na caixinha de informações E também lá no blog com os produtos linkados Pra quem quiser já ser redirecionado pra alguma loja Pra efetuar a compra de algum produto, tá certo? E é isso, se inscrevam no canal Deem aquela curtidinha no vídeo se você gostar, é claro Tá bom? Então vamos lá acompanhar esse passo a passo Bom, gente, no vídeo de hoje eu preparei minha pálpebra com o primer da Urban Decay Na cor Eden E vamos começar com a cor Eu peguei duas cores A Yogurt e a Orbe Ambas da MAC São dois tonzinhos Um é um tonzinho de bege Bem tom de pele mesmo E a Yogurt é um rosa bem pálido, sabe? Misturando as duas Eu tô aplicando abaixo da sobrancelha Pra já fazer aquela parte de iluminação E quando eu for esfumar a próxima sombra Já vai fazer a... já vai mesclar bem bonitinho Próxima sombra que eu vou usar vai ser essa Essa é um roxo... Não chega nem ser um lilás, né? Essa é a Hawks E... Sei lá, não dá pra decifrar muito bem esse tom, né? É um roxo bem clarinho Quase um ameixa, assim, meio rosado, né? Bem bonito E vou começar a marcar todo o meu côncavo Começando pelo canto externo Vou subir acima do côncavo Já encontrando com aquelas sombras clarinhas Que eu apliquei abaixo da sobrancelha, né? Vou pegar um pouquinho na pálpebra móvel também Aplicando meio que de forma diagonal, sabe? Mas não vou levar muito essa sombra Pro meu canto interno Por enquanto eu vou deixar ela concentrada Aí nessa região Fazer muito bem o esfumado Com a ponta do pincel bem suave, tá? Próxima cor que eu vou usar vai ser a Cranberry Acho que é essa, tá, gente? Depois vai estar tudo no blog certinho Porque eu quis fazer uma base pro pigmento E essa sombra Cranberry é bem similar, sabe? Ao fundo do pigmento que eu vou usar É esse tom, assim, meio rosado Meio marsala Essa sombra já é um pouco cintilante, né? Então acho que vai ajudar também no pigmento Então eu apliquei ela em todo o meu canto interno Até chegar no meio da pálpebra E dei aquela esfumada com o pincel da sombra Da primeira sombra que a gente aplicou A mais escurinha, né? Pra fazer o degradê Agora eu vou começar a escurecer o meu canto externo Com uma sombra marrom Mas com um fundo meio ameixa, assim, sabe? Com um fundo meio roxinho Essa é a Embark da MAC também E vou começar a escurecer com o pincel Desfumar esse canto externo E vou deixar tudo bem esfumado, né? Com o pincel da outra sombra E no canto interno eu vou aplicar o pigmento Esse é o pigmento, é o Rose Coisa linda, maravilhosa Eu pego até da tampa, gente Como eu falei, pra quem quer comprar o pigmento da MAC Compra com amigas aí Porque isso daí vai durar a vida inteira, tá? Vai vencer e você não usou tudo Então eu vou começar aplicando esse pigmento Que é um pigmento rosa Um pigmento, mas um rosa mais fechado Super lindo, né? E ele tem reflexos dourados Acho que em noiva fica babado, barulho e confusão E vou chegar com ele até meio que perto do canto externo Mas quando for chegando perto do canto externo Eu vou deixar ficar mais fraquinho, sabe? Vou fazer já meu delineado Tô usando esse Epic Black da NYX Eu gosto bastante dele Porque ele é bem gostosinho Ultimamente ele tá ficando bem sequinho na minha pálpebra, sabe? E ele é bem gostoso de trabalhar Muito bom Se você quiser experimentar, fica a dica E o delineado que eu vou fazer vai ser bem fininho no canto interno Tomei bem cuidado nessa parte Quis deixar ele bem esvaindo mesmo Bem sumindinho assim No meu canto interno E o delineado gatinho no canto externo Ele vai ficar bem reto Eu quis puxar ele, mas de uma forma bem reta Tá? Pra escurecer ainda mais meu canto externo Eu peguei uma sombra preta opaca Tá? E vou começar aplicando a parte do delineado Como se eu estivesse esfumando o delineado, sabe? Mas não é o caso dessa vez É só pra ficar esse formatinho do esfumado Meio que na diagonal Acho que fica bem legal acompanhando o delineado Deixa o olho ainda mais felino e mais puxadinho Então aí eu vou aplicar um pouquinho dessa sombra preta Depois eu vou voltar com a sombra embarque Que é aquela sombra marrom mais escura Com fundinho arruchado Né? Porque eu também não quero que a sombra Essa sombra que a gente aplicou Que ela perca assim O visual dela, né? Que suma esse tomzinho lindo Não quero que o preto prevaleça Então eu aplico um pouquinho de preto Pra escurecer essa sombra Não pra deixar o preto prevalecer Tá? Então aí eu pego essa sombra Que é bem clarinha Essa é a Vanilla Né? Todo mundo conhece o Vanilla Pigmento O Vanilla tem sombra, né? Tem compacto também E ele também tem brilhinhos assim Micro brilhos dourados Como se fosse pigmento mesmo, sabe? Só que é muito pigmentado Pra finalizar assim Nessa parte do canto interno Eu peguei um glitter Esse é o glitter da RZ Eu acho que é o número 22, tá? Mas como sempre estará Tá tudo no blog E alguém consegue finalizar Hoje em dia uma maquiagem Sem glitter? Gente, eu tô meio que viciada em glitter Ele dá um toque muito especial Na maquiagem, né? Às vezes assim Nem aparece na foto nem nada Mas dá um toque muito especial Posso ficar na foto Que vocês nem viram o glitter, né? Só em vídeo mesmo Bom, tô aplicando máscara Essa é a Perversion da Urban Decay Que eu tenho a mostrinha grátis Então vamos usar, né? E dessa vez nesse tutorial Eu apliquei dois cílios Esse que é bem volumoso e longo E esse que tem os fios Assim, um cruzando o outro, né? Eu acho que deu um volume bem bacana Eu quis deixar os cílios bem dramáticos Nesse tutorial Pegando a mesma sombra em barque Eu vou aplicar ela Depois de fazer minha pele Né, gente? Dessa vez eu fiz a pele Sem mostrar pra vocês Então eu peguei minha sombra em barque E tô aplicando ela Na raiz dos cílios inferiores Quando eu chegar assim No cantinho interno Eu vou deixar um espacinho Assim pra sombra branca Sabe? Pra sombra clarinha Porque eu vou pegar o pigmento E vou aplicar ele Olha que toque bonito Que dá na maquiagem, gente É sutil Mas fica muito bonito São as sutilezas Que dão destaque na maquiagem Hoje Vou finalizar com máscara A mesma máscara de antes E pra finalizar o olhar Vou aplicar meu pigmento Abaixo da sobrancelha Que eu não consigo Ficar sem pigmento ali também E esse é o Nude Pearl Da NYX Que vocês estão careca De ver aqui no tutorial Que eu amo esse pigmento, né? Esse e o Vanilla Estão entre os meus favoritos Agora eu vou finalizar a pele Vou fazer um contorninho básico Não fiz com Com base cremosa Dessa vez eu vou fazer direto Com pó mesmo E tô usando essa paleta Esse duo, né? Que é sem marca Xing Ling, gente E não tem como eu falar marca pra você Mas eu gosto bastante Porque ele é bem escuro Então tem que dosar bem a mão Pra não cagar a maquiagem, sabe? E pra não dar um toque já mais glamuroso Eu apliquei o bronzer O Laguna da Nars Na mesma região, sabe? Pra dar um glamour mesmo Ele é muito bonito Gosto bastante Ele é mais um bronzer do que um blush Porque ele também tem partículas douradas, sabe? Então Ele é bem bonito Se você quiser aplicar só ele também Fica à vontade Basicamente ficou só ele aparecendo Eu só apliquei depois O orgasme por cima Só pra dar um toquezinho Rosado Nas minhas maçãs Sabe? Um toquezinho de saúde Mas se você quiser ficar só no bronzer Também se joga Que fica muito glam, tá? Iluminador eu passei antes De aplicar o blush Porque na verdade Eu ia ficar só com o Laguna Mas depois Ah, preciso de uma corzinha E apliquei um coralzinho também Com partículas douradas Só pra dar um tchan ali na minha bochecha Só pra dar aquela corzinha Porque a pessoa é muito branca, né? Nos lábios Eu peguei esse lápis Da Natura Aquarela Esse é um Boca E ele tem uma cor bem bonita Porque ele é um Boca já bem rosado Vocês vão ver como ele fica forte Ele é bem forte mesmo Não fica aquele nude apagado, sabe? Ele é um nude bem rosadinho já mesmo E eu acho que fica muito bonito Mas como depois eu queria Um acabamento mais lustre Pra minha maquiagem, né? Depois eu apliquei o batom Hug Me por cima Que o meu está no cotoquinho Está quase acabando Mas eu acho que alterou um pouquinho A cor do batom E eu gostei bastante Deu esse acabamento mais lustre E eu tenho gostado bastante, sabe gente? Abusem de coisas cintilantes Tá na moda Bom, meus amores Então é isso por hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse passo a passo Desse vídeo Eu gostei Acho que ficou bem bonita Apesar de ter esse delineado bem dramático Achei que ficou uma maquiagem bem delicada E uma boa opção também Para o Dia dos Namorados Caso eu poste esse vídeo Poste esse vídeo Antes do Dia dos Namorados Tá bom? Então é isso Um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.